E eu vou despertar todos os poderes angelicais do Bloxthruz E libertar tudo que cura Passando por hearts e desafios da raça V4 Eu vou dominar todas as habilidades de cura do Bloxthruz Finalmente, alcançar o nível anjo no Bloxthruz, rapaz Começando pela fruta, né? Eu preciso aqui da Félix, ela é a fruta que tem cura E ela já vai me ajudar bastante Eu tenho o Sragment aqui também E eu acho que uma não é a que é a raça dos anjos, velho Então vamos pegar aqui a raça certa Opa, ai, virei o coelho, rapaz, não Agora, velho Ai, acabou, velho, o Sragmento Calma que agora a gente acabou de ficar milionário aqui Berset do Vinagrete patrocinou aqui o Nerd, mano Cadê, cadê? Não, galera, eu quero, velho Que isso, que isso, mano O mano não, velho Ai, eu vou chorar Que isso, galera, já foi umas 4 dias Mano, tubarão, velho Tubarão, não, não, não Esse NPC Caraca, eu vou buscar esse NPC, velho Agora, agora, agora Mano, eu tenho dois giros, velho Me dropa aí, velho Eu tô ficando maluco Não tô aguentando mais não, velho Aê, peguei Ô, meiazazinha de polvo, rapaz Por enquanto eu sou um anjo V1 E eu também tenho aqui a fruta da Félix em V1, velho Eu vou ter que despertar Eu vou a caminho ali Do primeiro NPC Que faz pra gente evoluir a nossa raça Enquanto eu tô indo pra lá, galera Se inscreve aí Porque a gente tá chegando nos 1 milhão de inscritos E eu preciso da sua força aí Eu não vou ficar Caraca, vai Rapaz, depois de ter gastado tanto pra game aí E, ó, eu tô com o ponto em espada Ai, cara Não, tá certo também isso, não Eu vou falar com esse NPC aqui Ainda bem que tá tudo no caminho, velho O Bloxer E ele vai resetar meus status Agora sim, rapaz Tamo junto Eu quero aqui fruta Aê, é o nosso poder máximo Já liguei o haki E, cara, bora buscar Agora de nerd para nerd Eu vou ter que falar com o alquimista, mano Ele também tem esse óclinho Ele tá por aqui, ó Mas cadê ele? Ele acho que tá mais pra trás Aqui Encontrei Falar com o alquimista E, ó, o óclinho dele Ai, vai no óculo é melhor Meu óculos aqui tá com reflexos E vai da hora Vamos lá Eu preciso trazer 3 flores Pra eu poder evoluir minha raça Cadê essas flores? Eu sei que tem uma que spawn aqui do lado E tá de noite É o horário perfeito Ai, bem que podia estar aqui Calma que tem um segundo lugar, galera Tem um ali do lado Que nasce atrás dessas pedras Hum, mas não tá aqui de jeito nenhum Eu vou aqui dar um home E vou pesquisar ali, ó No início Eu vou pegar também o meu barco E aproveitar que tem ali do lado A ilha Onde spawna as flores azuis Aqui Acabei de chegar Agora, meu amigo Eu peguei uma das flores azuis Cadê a vermelha? Eita que meu barco até subiu na ilha Tem duas Vem aqui Será que eu vou dar sorte de encontrar? Uma não tá desse lado Deve tá pra lá, cara Eu confio Boa, subi Ahn Não, velho Não tá aqui a flor Deve tá perto Tá longe que a gente tava Bem ali, ó Naquele centro Pô, eu vou ter que esperar Ficar de dia Acho que eu vou ter que esperar Ficar de dia, velho Dessa vez o spawnou certinho, ó O bom é que eu vou pegando aqui A minha flor dourada Então eu já vou poder masterizar Aqui também a nossa fruta Liberei até o modo pombo É, eu tô perigoso aqui Eu tô com um ataque E é muito difícil Ai, cara Um ataque não dá, não Pelo menos eu liberei o X Onde eu posso regenerar minha vida Aí, velho Um ataquezão Que eu tô com 147 Maestria Ah, não dá, não Vou tentar pegar em Minion essa flor, velho O negócio tá difícil Ó, peguei, cara Derrotando aqui outros Minions Aí sim, velho A flor amarela Tá até combinando com o meu Haki Haki tá spawnado Pega, cara Flor vermelha Aí, ó Vamos falar agora Com o Alchemista E eu tenho a raça Anjo, P2 Ó, minhas asas E aí, que pra aí Quanto é de pombo? Pera aí E agora? Ah, e agora ainda não, velho Não evoluiu minha asa E o grande título do Starcredo É, o Arrior, velho Que isso, ó Fala aqui, mano Com carinha O Aroi Aroi Passa aí pra nós Passa a missãozinha Eu tenho que derrotar um cara Que também tem a raça, mano Tá, Anjo E ali tá o cara, mano No caso, cara Sou eu, velho Porque, olha isso Ai, rapaz Ainda bem que eu tenho a Anjo V4 ali Vem cá, cara Nossa Que eu já vou mandar aqui vários Ataquezão Pera Que eu preciso ainda tomar dano Então, agora Agora tá justo, cara E aqui Vamos lá Solta o Zezão Beleza Tá, derrotei alguém Da minha própria espécie Agora eu tenho que Falar De novo Com a Roy ali Que vai tá completada Essa é a missão mais fácil, né A não ser que dê algum bug Porque se dá algum bug, meu amigo Aí eu choro Então, ó Já foi Eita Que essa aqui é a mais fácil, né E com essa minha nova habilidade Eu posso regenerar a minha vida, mano Então eu posso tomar muito Mais muito dano E olha Usando o T aqui A minha vida vai se regenerar rapidão Eu também tô sem o item, galera Que mais regenera a vida no Blox Trude E a gente vai conseguir ele A próxima coisa Eu vou ler essa raça pra V4 E também Masterizar essa puta Por 400 E eu farmei bastante E eu já tô com quase 400 de maestria Que eu vou ter agora, mano Derrotando a Big Mom Com esse canhão Eu já tô com tudo da Fênix O C Que é o Fast Quick Que é um chute, velho Da Fênix, cara Esse ataque é massa O X que regenera a gente E a transformação completa Que por enquanto A gente tem dois ataques, mano E esse que é o ruim da Fênix, mano A gente começa com dois ataques Não dá, não Mas quando a gente despertar A gente vai ter muito, mais muito ataque Agora que eu peguei esse level Eu preciso falar com o cientista Que tá doente Porque senão Ele vai a mimir, cara É, ele tá doente, cara Vamos curar ele Eu tenho que ir pra um lugar, mano Tem uma graminha É bem aqui na ilha da Big Mom Eu acho que fica atrás Desse treco aqui Desse canhão Aí, desce, desce, desce Encontrei, galera O cientista doente Falando com ele E curando Ele vai permitir Que a gente comece As raízes da Fênix E aí, meu irmão É só pegar Comprei o microchip Mas por enquanto Eu não vou fazer ela, não Eu vou em busca Da Mirage Island Rapaz Eu é que vou pro mar Porque Haha, meu amigo Eu sei que essa Mirage Island É rara Mas Eu tenho aqui O espelho do Katakuri, gente Ai, ai, ai Eu quero Eu quero Broteio, sim Rapaz, tô bom Aqui demais Eu preciso encontrar Essa Mirage Island Já tá de noite Eu também tô no mar Eu preciso É dar sorte agora Porque eu posso ficar aqui Alguns anos Só, né Andando na água E ó Tá de noite Então seria melhor ainda Se eu já encontrasse E se eu ver É um Terror Shark Eu já vou É fugir, velho Eu vou dar reset Pegar outro barco Porque não dá não, mano Ok Isso eu vou enfrentar O cara Com a Fênix Se bem que a Fênix Galera Agora que eu lembrei Tenho aqui Uma habilidade especial De fazer o barco Voar mais alto ainda Antes disso Deixa eu chegar no quarto mar Que é por ali Que ela spawna Aí, galera Cheguei aqui Beleza Agora eu vou sair do barco Ativar a transformação Da Fênix E subir Bem aqui em cima É que eu Eu acho que eu não tô No lugar certo, mano Foi no Foi no banco de passageiro Aí, agora sim Bom Como eu tô aqui voando Com o barco E com a Fênix Eu fico imune Aos bichos que nascem Velho E aí, mesmo assim A gente pode spawnar A Mereja Island Mas eu vou no modo normal Não tá spawnando Eu, bicho Cadê os bichos Bem que já podia Spawnar A Mereja Island Eu ia ficar bem feliz Se eles spawnassem Assim de primeira Oh, spawnou Que, cara E os veios tubarão Meu amigo Foi só falar Da Mereja Island Que ela já apareceu Tá, eu preciso ir No lugar certo, galera Ai, 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 ai O lugar certinho É pra lá Tá, eu preciso chegar No topo mais alto Que é bem ali Ai, galera Pra encontrar agora Mano, pra enxergar Desse lugar É difícil, velho Eu só vou em linha reta Olha, cara Não dá pra enxergar nada Opa Encontrei a árvore Tá aqui na frente Beleza Agora eu olho pra lua E aperto o T da raça Vai, vai, vai Agora brilha aí Brilha o negócio Brilha Esse treco tem que brilhar, velho Ai, cara Vamos logo Ai, brilhou Beleza Preciso achar o melhor fractal Galera Se eu não achar do jeito normal Vou ter que apelar A primeira coisa Pra eu apelar aqui, velho É deixar no fast mode Porque assim fica bem mais fácil Da gente encontrar o negócio A engrenagem Ai, cadê você, engrenagem Esse é o problema, galera Na realidade Se ela spawnar lá em cima Porque tem chance de spawnar Vai ser o pior dos lugares, cara Eu acho que ninguém gosta Quando eu spawnar lá em cima Porque é muito difícil Da gente ficar bizonhando Sabe? Tá, eu espero encontrar, mano Até que a gente achou bem rápido E eu descobri recentemente Um jeito também muito bom Da gente encontrar fácil Olha, cara Eu já bizonhei aqui uns lugares Que eu realmente achava Que spawnava É, o jogo tá complicando aqui A nossa vida Mas não tem problema A gente não pode desistir aqui De tentar achar Eu vou subir pra cá, velho Tá, não encontrei nada aqui Não encontrei nada Do outro lado Ai, 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 cara É, chegou a hora De eu apelar, mano Não tô achando Aqui do jeito fácil, velho Eu é que não posso perder A Mireja Isla Já achei até o vendedor, velho O que que tem nessa loja? Ai, sempre dá aquela curiosidade Uma fênix E, ai, cara A fruta mais cara É a fênix que a gente tá E o jeito pra aqui apelar, galera Foi do modo que eu achei No outro vídeo É olhar através da aura Da Buda, ó Parece que ela, galera Libera os outros lugares Tipo, mostrando Atrás da aura Olha aí, ó Eu consigo enxergar E fica bem mais fácil, ó Bom, agora Eu tenho que Que achar o negócio, velho Do jeito fácil Não, eu vou apelar, velho Ó, ó Tô olhando aqui por cima Tô vendo nada, cara Ai, 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 gente Cadê esse treco? Galera, acabei de achar Mano, tava aqui em cima Caraca, velho Cadê, cadê? Oh, mano Olha onde Que spawno é isso? E ali do outro lado Tem o Caraca, velho Tem um vendedor de fruta Ah, na moral, velho Caraca Assim eu fico careca O que tem aqui na loja? Agora Spider pin E, é Outras frutas, velho Demorou demais Pra eu conseguir Mas finalmente Eu consegui Uma engrenagem E caraca, velho Eu não sabia nem Que podia spawnar E ele fica bem aqui Nessa bordinha Ainda por cima Só pra lascar Então Por mais que eu olhava Sempre daqui, ó Eu não ia ver nunca, velho Eu teria que ver Penha aqui Nesse lugar Ai, ai O Boxerus também Não facilita pra gente Ai, agora eu posso até falar aqui Com o cara Aí, pronto, mano Já peguei aqui Agora eu tenho que Despertar minha raça Pra ver quatro E tá até em lua cheia Eu tô indo E eu lembrei que a trial da Anja É uma das mais fáceis Porque é só ficar pulando, ó Aí vai ser de boa Mas vou puxar a alavanca Pela primeira vez aqui Essa cena não deixa de ser épica Porque o negócio era muito raro antigamente Caraca Puxamos, galera Olha a porta abrindo Vamos aqui E olha Pra eu achar o lugar da Anja É fácil, velho Tem umas nuvenzona Insana Nesse lugar Aê, rapaz Tô aqui Ativa a raça, cara Ui Bora Começou a trial Aqui é fácil, mano É só fazer um parkourzinho aqui Que tá de boa É, é, é Eu tenho que acertar o parkour, cara Tá, eu tenho dois pulos Deixa aqui, ó Eu aquecer o pulo, né Mano Imagina cair aqui Calma aí Que Opa Ó Quase que eu caí Inclusive Aquela nuvem é a troll É a que fica desaparecendo Tá sobrando só o que é isso, mano É só os speedrunners aqui Calma que eu tenho que olhar, ó Se a nuvem vai se apagar, né Beleza Essa não se apagou Essa daqui também não Ah Aquela ali, galera Essa daqui é troll Aê Boa Cheguei no tempo Vamos Agora dar um pulinho pra cá Eu sei que também Aqui, galera Quando tá no mobile Tem como voar, velho É gado Só aqui no PC Que a gente tem que passar por esse desafio E agora Quem chegou na linha de chegada E todo mundo dando reset A gente completa rapidão E aí, galera Pegamos A raça, mano Dos anjos Tá Bora aqui, ó Seguir o rastro de luz Nossa, velho Quero ver ele ser mais rápido do que eu Não Não, eu fui ao contrário Ai, eu tô mais rápido Eu vou chegar Ai, não deu pra chegar nada, velho A parede me travou Vamos falar agora Com o relógio Ancião E eu quero liberar a engrenagem E agora, mano A gente ganhou o título de majestade Eita, papai Ó a nossa zona aqui Bom Como tá de noite Pra eu ativar aqui É fácil, né, velho Chegou a melhor parte Usar a transformação E aqui eu preciso derrotar Um pouquinho dos meus amigos E pronto Agora preparado Eu tenho a forma lendária, mano Da raça Skypiea Por enquanto Eu não posso nem voar, velho E nem fazer nada Mas agora Vamos despertar também A Fênix Inclusive Tem uma fruta aqui, velho Do lado Ó É uma Buda, mano Que isso, cara Nossa Agora foi a sorte Eita que a gente tá no estilo Cara Eu vou ver aqui Se eu consigo comprar Uma Raid da Fênix Porque eu já tinha falado Com aquele cientista Eu não tenho fragmento Na realidade Vai dar sim Porque eu fiquei horas Procurando, galera A Mirage Island E também horas fazendo Então vou ter aqui Certeza Agora chegou a hora Da gente ligar aqui E vai pro fight Fica, velho Raid da Fênix Eu já vou ativar O modo Pombo E sai da frente Que o Pombo tá passando Aí, cara Partiu derrotar esses Minions Nossa, mano Imagina se eu tivesse Aquela aura Da Anjão Que aí, ó A gente ia ficar Tipo, todo potente É, vamos pra próxima ilha E como essa é a ilha Da Fênix Tem umas ilhas Que são voadoras E é perfeito Pra quem tem a Fênix Agora quem não tem a Fênix É difícil ali De subir naquele lugar Aí, já tô derrotando Uns Minions E se minha equipe Precisar de cura Eu já tenho aqui O X Aqui, tô subindo Na terceira ilha E a próxima A spawn até mesmo Se abeste Essa é a terceira Raid mais difícil A segunda Eu acho que é a da Doug E a primeira Com certeza A da Buda E a minha estamina Tá voando aqui Desse modo Caraca Tô com 8 mil Galera Isso é muito pouco Eu vou até Destransformar Isso sim Tô chegando Vem cá NPC Não tem nem problema Eu ir pra cima No clique mesmo Porque a gente É o cara Da regeneração de vida Só tá faltando Um item Pra regenerar mais ainda O que dropa Do boss daquilo Ela tem o melhor item E a gente ganha Muita Mas muita vida Em pouco tempo Cara Bora enfrentar Nossa Eu tô tomando Aqui o dano Das águas Agora Do Seabest Opa Pode vir Cadê Cadê Vai no clique mesmo Depois eu vou Regenerar minha vida Cara Não tem nenhum problema Agora Se minha estâmina Acaba Perdemos Aqui o outro NPC Vambora O hino Pra ilha 4 Aqui tem o boss Mano Vai pra cima E é Marina e Forge É logo o Marcão Que tá ali dentro Já bora pra cima do boss Ai 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 Cara Tô capotando aqui O boss vai spawnar Em 3 2 1 E Ai cara Ele spawnou Cadê ele O bicho subiu O bicho sumiu Cadê Cadê Ah ele tá aqui em cima Cara Pega ele Pega ele Ai caraca Mano O bicho tá indo pra muito longe Nossa ele foi parar aqui em cima Eu só sei que eu posso ir No soco contra ele Vou ativar aqui a regeneração Porque eu tô indo a mimir quase Nossa Se a bicha cancelou minha cura aqui Mano Não é possível Tá no time dele Certeza Tá combinado esse tanque Mano Eles não vão deixar eu Ativar a regeneração Ai Completamos galera Raide Ó Pera que tem um NPC Que tá sobrando aqui Alguns né Mais dois Um tanque ali em cima Um aqui embaixo E agora cerca esse E completamos a primeira Raide da Fênix Já vou comprar A primeira habilidade O Zezão E tá até acontecendo Uma Raide E esse poder é top Porque a gente Usa o Z velho E cria Umas explosão Zona de Fênix Vou comprar O X Ai O X aqui é carinho Rapaz Custa aqui Dois mil Ai O X agora Pra regenerar Mais ainda Nossa vida Cara O Xão Agora virou um X De respeito Só que ele dá muito dano Mano E o F também Ó A habilidade Que ficou um pouquinho Melhor Se bem que é o FV1 Se tiver a transformação Não funciona direito Eu vou comprar A última skill O Vzão Eu tenho tudo agora Da Fênix O Vzão Ui Agora eu virei um pássaro Mega Blaster Hiper doido Eu também tenho o Zzão Que agora Rapaz Explode tudo O X A Mega Cura O C E o F Também É Mas ainda tá faltando Um item O item de regeneração De vida E a Boss Kilo Que dropa E mano Agora vai ser uma batalha top Véi Porque a gente tem a Fênixona E ó Deita usando A forma máxima Cara Porque agora O negócio fica bom mesmo O ruim é que também Gasta muita estamina E não compensa usar O meu X Pra atacar Porque gasta muita estamina Véi Não dá Não dá Essa habilidade é Suga nossa estamina Acaba tudo Chegou a galera Pra me ajudar A rebocar o Boss E meu amigo Eu não peguei Véi Caraca Dropei Galera Que que é isso O Lay Mano Agora eu tô imortal Eu tô com o Kit Da raça anjo Mais a Fênix Cara E o item que mais Regenera a vida Velho Esse daqui é o Kit Vida Mano Eu não perco mais nada Eu posso tomar aqui o dano Que aí eu juntando aqui Com esse colar Caraca Voltou muito rápido Eu recomberei 2 mil de vida Em tipo Um segundo Mas vamos ver a potência Vou ficar com o resto da minha vida Eu quero usar a habilidade da raça Junto aqui Com esse colar Mano Que aí a gente vai ver O potencial insano Beleza Põe aqui mais Aí galera Nossa Eu tenho que estar com 33% Pra me transformar Tá bom Vamos lá galera Nereza 33% de vida. Agora se regenera. Êêêêêê! Voltou tudo já. Mano sinistro. É, cara. Esse é o poder da cura por completo. A gente despertou o modo anjo no Blox Trots.